Amigos do programa Momentos de Reflexão, terça-feira, 6 de fevereiro, e hoje a Igreja celebra os mártires São Paulo Miki, missionário jesuíta, e seus 25 companheiros que foram martirizados em Nagasaki, Japão, em 1597. Sofreram todo tipo de humilhação, testemunharam o amor a Cristo, sendo martirizados na cruz. São Paulo Miki disse em sua crucifixão, Não há outro caminho de salvação a não ser aquele que os cristãos seguem. Foram canonizados em 1862 pelo Papa Pio IX. São Paulo Miki é o padroeiro do Japão. Pensemos na coragem do testemunho de nossa fé nestes mártires que deram a vida por fé em Jesus Cristo. E nós vamos meditar no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, os versículos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns de seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram, então, a Jesus. Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu. Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração estão longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes, Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou, honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas, vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e ou a sua mãe. O sustento que vós poderíeis receber de mim é corban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Pois bem, caros irmãos e irmãs. Iniciamos a nossa reflexão de hoje com uma pergunta feita a Jesus. Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos? Como explica o evangelista Marcos, os judeus tinham muitas tradições religiosas, ou melhor, culturais. Nada de mal havia nisso. Mas também temos, e nós também, temos muitas tradições e usos religiosos e culturais. Como católicos, principalmente nós, os brasileiros. Não há nada de mal nisso, desde que não demos a esses usos e costumes um valor divino e absoluto, como se fossem obrigatórios para todos os cristãos. E não julguemos ninguém a partir da aceitação ou não desses usos e costumes. Antes de condenar, é preciso compreender cada fato entre nós. Frente às situações que vivemos, renova-se a pergunta dos fariseus. Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos? Mas come o pão sem lavar as mãos? Sua presença de Jesus relativiza todas as regras, tradições e orienta-as desde sua pessoa para que tenham validade. Pois Jesus é a palavra de Deus com letra maiúscula, principal mandamento de Deus dado à humanidade. Com essa autoridade, Jesus retoma a Sagrada Escritura, para que, desde o que está escrito no Antigo Testamento e no Novo, é praticado e mostra a hipocrisia daqueles que guardavam essas leis e costumes e questionavam os discípulos de Jesus. Jesus faz-nos entender que nosso costume e tradições devem surgir de um coração nobre e generosamente misericordioso, e não de uma enraizada piedade externa e ritualista que nossos costumes e tradições sejam baseados em Jesus Cristo e não numa lei morta de determinadas prescrições. Pois bem, caros irmãos e irmãs, nós que refletimos no Evangelho de Jesus, precisamos justamente nos questionar como estamos vivendo a nossa fé genuína em Jesus de Nazaré. Vamos, portanto, prosseguir orando, pedindo pelos nossos irmãos os enfermos, os que nos pedem orações, pela paz no mundo, pelas vítimas de tantas violências, para que assim nós construamos a verdadeira paz entre todos nós. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.